Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bianca Schultz e esse aqui é o meu canal. Se é a tua primeira vez, já te inscreve aqui pra receber as atualizações dos próximos vídeos. E sejam todos muito bem-vindos aqui no meu cantinho, todas as vezes que quiserem. Hoje eu tô aqui pra dividir com vocês a minha experiência sobre uma coisa que muitas meninas têm dúvidas, que é como fazer pra participar de eventos de marcas e de lojas. Eu comecei a participar desses eventos porque um dia eu descobri que tinha um evento em Porto Alegre de blogueiras e eu resolvi ir. Daí lá eu conheci algumas pessoas, fiz alguns contatos e esporadicamente eu comecei a ser convidada pra alguns eventos. E conforme eu fui sendo convidada pra alguns, esses eventos começaram a aumentar, aumentar, aumentar. Por quê? Porque eu comecei a ficar conhecida no meio social e eu acabei sendo convidada por outras empresas e outras pessoas. Você não tem contato, Bianca. O que que eu faço? Bom, gente, se tu não tem contatos, tu precisa ir atrás deles. Daí, é uma coisa que eu faço muito de vez em quando, que é entrar em contato com lojas. Mas tu pode fazer o seguinte, tu pode montar teu media kit e te apresentar pra assessorias de imprensa ou pra marcas que tu gosta, que tu curte, que tu gostaria de participar de eventos. Procura as marcas que tem na tua região e entra em contato com eles. Claro que tu não vai chegar pedindo desesperadamente um convite que tu quer participar do evento daquela marca, daquela loja. Não. Toma cuidado com o que tu vai escrever. Tu vai mandar o e-mail, vai te apresentar, falar um pouquinho de você, falar um pouquinho do teu blog, mandar o media kit com os teus números e, claro, pra coisas que tenham relação com o teu blog. Se essa marca, se essa loja achar que tu vai trazer um retorno pra empresa, eles vão te colocar no mailing e vão te convidar pros eventos. Só que assim, gente, tudo demora. Eu já tive muitas perguntas de algumas meninas, tipo, ai, eu quero participar de eventos. Mas tudo vem com tempo. Eu demorei muito tempo depois que eu comecei a ter um blog, sabe? Eu tinha dois anos já, um blog, pra depois começar a ser convidada. Então hoje eu acho que as coisas até estão acontecendo muito rápido, sabe? Ou eu que era muito pamonha, né, antigamente. Mas tenham calma, sabe? Tudo tem seu tempo. E durante os eventos, as coisas funcionam mais ou menos assim. Tu vai lá, tu conhece a marca. Se tu não conhece ainda, tu vai lá, conhece a coleção. Conhece pessoas, tu revê pessoas, porque normalmente são as mesmas pessoas sempre. E é isso. É tri de boa, gente. E outra coisa também que algumas pessoas me perguntam é se esses eventos são remunerados ou não. A maioria dos eventos não são remunerados. Tu só recebe convite pra ir lá e prestigiar a marca. Isso vem como conteúdo pro teu blog, pro teu canal. Encare dessa maneira, porque é assim que a maioria das blogueiras encaram hoje em dia. E eventos pagos já aconteceu comigo, mas é uma raridade. E normalmente eventos pagos são fechados, são só pra convidados. Então, tal marca, tal empresa seleciona algumas blogueiras de acordo com o perfil que eles estão procurando naquela fase, naquela época. E eles mandam o convite pra ti. Vai lá no evento, faz a ação que eles querem, recebe o dinheiro e todo mundo fica feliz. Mas, eu repito, eventos pagos é muito difícil, principalmente pra quem tá começando. A não ser pra blogueiras muito, muito tops, assim, tipo, né, Tassélia Coléia, Bianca Andrade. Essas meninas, elas, com certeza, elas recebem muito, muito dinheiro pra estar em eventos. Mas não é o caso de quem tá começando e não é o meu caso. Bom, gente, eu espero que eu tenha esclarecido pelo menos alguma coisa antes da cabecinha de vocês. Quem gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo e também escreva aqui nos comentários se você tiver mais alguma dúvida. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri